Um livro da paz? Desde 11 de setembro de 2001, o Alcorão, algumas vezes chamado Corão ou Curã, tem sido um campeão de vendas, e não somente no mundo árabe, mas também nas nações ocidentais. Porque repentinamente os leitores ocidentais se interessaram tanto por um livro, que é a carta fundamental da religião chamada Islã. Alguns muçulmanos, os seguidores do Islã, esperam que este aumento em vendas nas nações ocidentais, possa resultar em mais convertidos para sua religião. Na verdade, muitos compradores ocidentais do Alcorão estão simplesmente incomodados com algumas questões críticas. O que há neste Alcorão que para o Al-Qaeda e outros muçulmanos revolucionários, prontos para pegar em armas, autoriza o terrorismo? O Alcorão apoia o seu radicalismo de alguma forma, ou é, na verdade, como muitos muçulmanos veementemente afirmam, um livro de paz? Em geral, comentaristas da mídia ocidental descartam os terroristas islâmicos como fanáticos, que citam o Alcorão distorcidamente para avalizar seus objetivos políticos anti-americanos e anti-israelitas. Não muito tempo depois dos ataques em Nova York, Washington, presidente George W. Bush, declarou que Osama Bin Laden e seus seguidores sequestraram uma grande religião em nome dos seus objetivos em Santos. Ao mesmo tempo, no entanto, outros repórteres da mídia nos informavam que membros da Al-Qaeda de Osama Bin Laden não apenas liam o Alcorão, mas, na verdade, memorizavam grandes porções dele. Alguns, como John Walker Lynch, cidadão americano treinado pelo Al-Qaeda, chegaram a memorizar todos os seus 6.151 versos. Será que o seu conhecimento íntimo do Alcorão é parte do que inspira estas pessoas a buscar a guerra? Se os terroristas do Al-Qaeda estão explorando o Al-Qaeda apenas como uma fachada para seus objetivos políticos primários, é certo que a memorização de apenas alguns versos seria suficiente? A mesma mídia relata inconsistentemente que embaixadas ocidentais e nações muçulmanas emitem boletins regulares estimulando os não-muçulmanos a fazer compras e turismo em quase que há dias, às sete e às sextas-feiras. Não porque as lojas muçulmanas estejam fechadas às sextas, mas porque o Islã tenha regras contra os passeios no dia de descanso. O Islã não tem dia de descanso. Então, por quê? A sexta-feira é o dia que os muçulmanos se reúnem nas mesquitas durante as primeiras horas da manhã ou nos países tropicais durante a sexta para rezar e ouvir sermões do Alcorão. As embaixadas ocidentais sabem que os muçulmanos que vêm das mesquitas, se incitados por ter ouvido um sermão particularmente hostil, podem às vezes atacar os ocidentais. Se o Alcorão ensina os muçulmanos a coexistir pacificamente com os não-muçulmanos, como tantas vozes nos asseguram, a sexta-feira seria o dia mais seguro para um não-muçulmano encontrar multidões de muçulmanos nas ruas de Islamabad, Karak ou Jakarta. Apenas anti-ocidental e anti-israelita? Ou anticristãos também? Os ataques aos Estados Unidos, os bombardeios suicidas em Israel são amplamente divulgados, mas raramente outras evidências crescentes de ódio radical islâmico alcançam as telas das nossas televisões. Em raras ocasiões e nunca acompanhadas de comentários, vemos cenas de aprendizes do Al-Qaeda com suas AK-47s engatilhadas, invadindo um grande salão com uma cruz à mostra na parede. Obviamente os aprendizes estão praticando assassinato de cristãos durante um culto. Será que isso significa ódio contra os americanos, mas não contra os cristãos de outras nações? Receio que não. Atiradores radicais muçulmanos, em 29 de outubro de 2001, invadiram uma igreja em Bahawapur, no Paquistão, e assassinaram 16 cristãos paquistaneses, não-americanos, a sangue frio, durante um culto. O governo muçulmano do Sudão está cometendo genocídio contra cristãos núbios, na região sul da nação. Também existem relatos vindos das Ilhas Moluscas a respeito da Laskar Jihad, um movimento que tem um parentesco filosófico com a Al-Qaeda de Osama Bin Laden, usando a força para compelir centenas de católicos indonésios a se converter ao Islã ou morrer. O que os católicos indonésios aterrorizados têm que fazer para se converter ao Islã? Tanto homens quanto mulheres devem ser circuncidados. Tesouras não esterilizadas servem como instrumentos. A morte é a única opção para aqueles que resistem. Mas será que eles não poderiam fingir a conversão ao Islã, mesmo à custa desta mutilação dolorosa e humilhante, e depois voltar ao catolicismo? É claro que poderiam, mas sob a mesma ameaça de morte. A lei do Islã, a Sharia, rigorosamente aplicada pela Laskar Jihad, tem uma armadilha implícita. Os que abandonam a fé islâmica são rotulados de apóstatas, e a penalidade para apostasia sobre a Sharia é a morte. Crescem exponencialmente os casos de violência contra americanos, israelitas e cristãos em muitas partes do mundo muçulmano. Na verdade, não temos escolha. Devemos parar de fugir da questão que preferimos não formular, já que praticamente todos que estão perpetrando tais agressões atribuem sua lealdade e inspiração ao Alcorão de Malbert. Não seria verdadeiro que parte do Alcorão foi realmente escrita para inspirar violência, cuja forma moderna poderia ser interpretada como um chamado para jogar aeronaves transportando centenas de passageiros contra edifícios ocupados por milhares de pessoas. Se isso não for verdadeiro, então nós, os não-muçulmanos, devemos fazer mais do que enviar tropas para locais como Afeganistão. Devemos ajudar os muçulmanos moderados, que consideram o Alcorão um livro que inspira a paz, em sua missão de persuadir os muçulmanos radicais a cessar sua má interpretação tão danosa deste livro pacífico. Mas e se, pelo contrário, o Alcorão realmente defende a paz, mas apenas nos termos firmados pelo Islã? E se, na verdade, o Alcorão, em qualquer outra circunstância, conclama para uma guerra contra os não-muçulmanos? Neste caso, que entendemos inocentemente que os apologistas muçulmanos, tidos como moderados, querem dizer, quando falam de paz a partir do Alcorão, não é o que realmente pensamos. O que chamam de paz, então, é apenas uma cenoura pendurada numa vara. As sociedades não-muçulmanas seriam os jumentos que devem se arrastar atrás da cenoura da paz que nunca será alcançada. Apologistas moderados do Islã, dentro de nossas fronteiras, e terroristas muçulmanos que atacam de fora, aparecem, talvez até inconscientemente, como conspiradores numa estratégia de bom policial-mal policial. Neste cenário, o Islã é uma força hostil em busca de supremacia que tenta agarrar a civilização ocidental entre as hastes apostas de uma grande pinça islâmica. Somos vistos como criminosos a ser pressionados até que confessemos a verdade do Islã. Constantemente, a mídia reconhece os objetivos dos terroristas muçulmanos do Al-Qaeda como tendo duas faces, politicamente anti-americanos e anti-israelitas. Devemos despertar para o fato de que seus objetivos são muito mais amplos. Evidências abundantes revelam que seus objetivos se mostram igualmente anti-cristãos e como o cristianismo é maior que o judaísmo e maior que os Estados Unidos, este é definitivamente o maior alvo na mira dos planos de longo prazo dos radicais do Islã. E ainda tem mais. O Islã radical afirma ter autorização do Alcorão para se opor não somente a judeus e cristãos, mas também a qualquer um que não aceite a Maomé como profeta. O Alcorão como divinamente inspirado, o Islã como a religião definitiva e as jihads como o dever sagrado de cada muçulmano. Desta maneira, hindus, budistas, taoístas, adeptos da nova era, ateus, agnósticos, materialistas, humanistas seculares e até os muçulmanos verdadeiramente moderados encontram-se dentro da lista de execução deste Islã radical. Dificilmente haverá uma preocupação mais importante para o mundo de hoje. Se a visão que os muçulmanos radicais tendo Alcorão, está correta? Sempre haverá muçulmanos respondendo ao seu chamado para a violência. O público de todas as nações deve ter informações mais amplas do que as meras preocupações da contenção de danos e de expediente político. Algumas vozes parecem se preocupar apenas em ajudar o Islã a recuperar sua reputação em virtude das tragédias perpetradas em 11 de setembro de 2001. Será que evitar a perda de vítimas futuras não é uma preocupação mais importante? Examinando o Alcorão Os capítulos que vêm a seguir direcionados por oito diferentes traduções do Alcorão para o inglês examinam o que os muçulmanos entendem como as palavras que Deus ordenou que o anjo Gabriel ditasse em árabe através de Maomé o árabe fundador do Islã para várias escribas no início dos anos 600. Os últimos capítulos examinam como os ensinos do Alcorão influenciaram as relações entre muçulmanos e não muçulmanos durante os 1300 a 1400 anos desde que as várias recitações do Alcorão fossem compiladas em um só livro nos desertos da Arábia. Será que Maomé que também é chamado Mohamed realmente pretendia inspirar a paz e a boa vontade entre as pessoas como é ensinado no Novo Testamento ou a questão é totalmente oposta? O que o próprio Corão e sua influência sobre a história revelam? Muçulmanos radicais como Osama Bin Laden estão levando a sério o que a maioria dos muçulmanos simplesmente ignora ou eles simplesmente não entendem o Alcorão? Se Maomé votasse hoje ele elogiaria Osama Bin Laden ou ficaria ao lado dos muçulmanos moderados? O mero fato de que mais de um bilhão de pessoas consideram o Alcorão divinamente inspirado faz dele um livro extremamente importante. O Alcorão fica em segundo lugar atrás apenas da Bíblia honrada por 1,6 bilhão de pessoas em seu potencial de influenciar as questões humanas a partir de uma perspectiva religiosa. E ainda existe o fato de que milhões de muçulmanos acreditam ao Alcorão a inspiração divina sem ter nem ao menos folheado este livro assim como milhões dos que se dizem judeus ou cristãos raramente leem o Tanakh ou a Bíblia. Um amigo meu perguntou a uma muçulmana iraniana chamada Peri se ela já tinha lido o Alcorão. Sua resposta foi Bem, não li mas todos sabem o que está escrito ali. Será que sabem mesmo? Devotes que conferem a um livro algo tão importante quanto a inspiração divina sem realmente conhecer os seus conteúdos ficam vulneráveis aos impostores. Mestres indescrupulosos deturpando o que Deus exige no livro reverenciado que não é lido podem induzir pessoas sinceras a cometer em nome de Deus crimes que normalmente abominariam. Por outro lado se um livro reverenciado realmente faz exigências criminosas em nome de Deus será que tais devotos não deveriam abençoar a si mesmos e ao resto da humanidade anulando sua devoção? Devemos nos perguntar Estamos falando de um livro de paz ou do Men Kempf de Maomé? As citações do Alcorão que se seguem e o resumo de como elas influenciaram a política muçulmana desde os anos 600 até hoje servem para pessoas secularizadas e também para os religiosos cristãos, judeus, hindus, budistas e sim até para muçulmanos muçulmanos e muçulmanas que como a iraniana pere nunca leram o Alcorão mas pensam saber o que está escrito nele devem mais informações a si mesmos este é o dilema muito sério para milhões de muçulmanos amantes da paz apologistas muçulmanos entre eles os que prefeririam que o mundo fosse deixado ignorante sob certas partes do Alcorão muito provavelmente me acusarão de interpretá-lo mal respondo antecipadamente qualquer pessoa com um computador pode confirmar facilmente a exatidão das minhas citações com suas próprias telas simplesmente acesse o mecanismo de busca como o Google como por exemplo digite Alcorão você poderá escolher entre inúmeros sites de acesso imediato a cada palavra do Alcorão os versos de guerra certamente o leitor terá ouvido o apologista do Alcorão reconhecendo que existem versos de guerra no livro sim mas poucos cada apologista muçulmano se apressa em acrescentar que uma pequena quantidade destes versos se relaciona a algumas crises militares inevitáveis na história primitiva do Jilã eles nos garantem que nenhum verso de guerra tem a intenção de servir como modelo incitando muçulmanos a hostilidade contra não muçulmanos resistentes qual é a verdade sobre esta questão na verdade existe pelo menos 109 versos de guerra identificáveis no Alcorão em cada 55 versos do Alcorão uma de guerra eles estão espalhados pelos capítulos de Maomé assim como os respingos de sangue numa cena de crime demonstrarei a partir das suas próprias palavras que ele não deixa seus leitores em dúvida sua intenção era obviamente que os versos de guerra fizessem com que os muçulmanos se levantassem para forçar a conversão dos não muçulmanos ao Islã até pela violência se necessário Maomé ordenou que se os não muçulmanos não se convertessem fossem mortos escravizados ou caso o Islã tenha o pleno controle político paguem impostos pesados para que o Islã possa avançar perpetuamente e ainda assim hesito porque se eu simplesmente ficar citando versos de guerra após versos de guerra após versos de guerra dentre as 109 amostras muitos leitores vendo apenas palavras no papel podem pensar que elas são apenas isto palavras que são vingativas que foram registradas em papel mas permanecem inocentes porque não levam a atos reais de violência até mesmo Mein Kampf de Hitler se não fosse pela segunda guerra mundial poderia ser justificado por alguns apenas como a forma de Hitler expressar suas frustrações assim sou obrigada a citar os versos de guerra de Maomé no contexto da violência real que eles descreviam ou inspiravam palavras violentas que provocam feitos violentos não podem ser desprezadas como divagações inocentes os eventos trágicos que descrevo nas páginas que se seguem são todos confirmados por fontes muçulmanas o leitor pode achar estranho que os perpetradores de crimes tão repugnantes possam confessá-los desta maneira dociosa na verdade a violência a qual Maomé inspirou seus seguidores era tão penetrante que tanto o primeiro quanto os segundos parecem ter perdido o senso de quão desprezíveis os relatos dos seus feitos soariam aos leitores não-muçulmanos nas eras que viriam como o próximo capítulo mostra eles praticamente se gabam de assassinar inocentes Steven Bodeman A Great Moment for Muslims disponível online em Beliefnet com Story acessado em 29 de julho de 2002